Bom, a Expo 2022 Brasileira do Criador acontece neste mês em Varginha, Minas Gerais. Tradicional na raça, a exposição é uma vitrine da tropa que o Criador possui em casa. Um evento da Associação Brasileira do Mangalarga Machador. A Exposição Brasileira do Criador está de volta ao palco onde tudo começou. A cidade de Varginha, no sul de Minas, marcou a independência de um dos maiores eventos da raça. Foi lá, ainda em 2020, que o evento se desligou completamente do Campeonato Brasileiro de Marcha, o CBM. Sempre com um olhar cuidadoso de valorização, a exposição do Criador tem como objetivo mostrar em pista o trabalho realizado em casa. A exposição do Criador sempre, quer dizer, sempre, já é 13 ou 14 anos que já existe e ela era acoplada ao CBM. A exposição do Criador, eu tinha comigo que ela não representava o Criador. Tipo, não era o objetivo do Criador levar para a exposição do Criador, o objetivo dele era o CBM. Então, colocava na exposição do Criador só para desencargo. E aí você via animais que eram mal classificados no geral e aí acabava sendo campeão da exposição do Criador. Isso não era representativo, era depreciativo, no meu entender. O evento é aberto para animais cujo prefixo e sufixo seja o mesmo do Criador. A primeira exposição já deu 260 animais inscritos, já foi lá em Varginha, foi no começo de 2020, já foi uma exposição grande. Com essa condição, que ela é restritiva, o Combrador não pode colocar. Então, criamos para o ano passado algumas regras para beneficiar alguns criatórios de sucessão. O Criador antigo faleceu, por exemplo. Então, o pessoal dele que está sucedendo não podia colocar, porque aqui, perante o registro, todos os animais estavam inscritos no nome do espólio. Então, isso não permitia. Aí, nós fizemos uma exceção nos casos de parente em primeiro grau, tipo pai, filho, esposa, o cônjuge. Então, isso já deu uma abertura a mais. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo a inscrição pelo site da associação. Então, você tem que colocar uma regra. A regra foi o mesmo criador, o mesmo expositor ser o criador. Então, o que sair fora, nesse caso que eu falei agora de sucessão, por exemplo, o site não aceita a inscrição. Aí, você faz ela como comunicado oficial. Aí, nós vamos analisar todos os comunicados oficiais, as inscrições feitas pelo comunicado oficial, e vai ser colocado para dentro. Da mesma forma, condomínio. Quando um dos condomínios ser o criador, o animal pode ser inscrito no nome do condomínio. As alterações surtiram efeito dentro e fora de pista. Quase 500 animais inscritos na última edição e uma previsão bastante otimista neste ano. É o primeiro grande evento, vamos dizer assim, da nossa gestão. E vem aí com a novidade de termos o delegado em pista pela primeira vez. Vai ser o Márcio Mairelles Leite. Isso também vai de encontro à nossa proposta de cada vez mais capacitar, desenvolver e alinhar o nosso corpo técnico, investindo nisso. Nós já tivemos a figura do delegado em gestões passadas, no passado. E, embora o nome possa deixar sem dúvida delegado, mas o objetivo é esse. É estar próximo aos trabalhos dos árbitros, não apenas observando, mas também buscando cada vez mais um alinhamento. Por óbvio, nós não conseguiremos ter em todos os eventos. Nós estamos estimando que tenhamos em torno de 250, 300 eventos esse ano. Mas em alguns eventos, principalmente, nós teremos a presença de alguns delegados. Então vai ser, com certeza, um evento muito importante. Nós queremos que os criadores estejam lá, nos prestigiem. E vai ser realmente o start desse ano, da grande retomada dos eventos, que nós, felizmente, estamos assistindo após a pandemia. Cuidado especial com os criadores, mas também com os amantes do nosso Marchador. A edição de 2022 contará com a Vila do Marchador, opções gastronômicas, putique do Marchador, espaço vinho e kids, e um estande especial do Marchadores pela Vida. Dessa vez, nós vamos fazer, para o pessoal do Marchadores pela Vida, nós vamos fazer um espaço separado. Não separado, mas um espaço especial para eles, que vai ser uma área, não de comercialização, mas uma área para eles receberem os criadores, mostrarem o trabalho deles. Queremos, cada vez mais, mostrar aos criadores a importância da participação de cada criador. Então, nós vamos fazer um espaço melhor, mais social para a associação, e nós contamos com a presença de todos lá, com o apoio de todos. Essa exposição é para todos os criadores. Quero exaltar aqui o grande crescimento que está tendo a Marcha Picada. Nós estamos falando não só do Nordeste, mas no Brasil em geral. Então, para você, criador da Marcha Picada, este é um grandioso evento, para você mostrar a sua criação, para você, da Marcha Batida, mostrar a sua criação. E nós queremos mostrar para todos que o Mangalaga Marchador, ele não tem um andamento. E sim, existe um cavalo, que é o Mangalaga Marchador. Então, para nós, não existe priorizar a Marcha Picada ou a Marcha Batida. E sim, existe o cavalo, a criação. Você, criador do Mangalaga Marchador, amante do Mangalaga Marchador, venha participar deste grande evento, que este evento é para você. Já que o convite foi feito, não custa lembrar. As inscrições se encerram no dia 14 de março, e elas podem ser realizadas pelo site da ABCCMM. É, isso já vem de aprendizada nacional, né? Então, a gente criou este hot site da Expo do Criador, para que você faça sua inscrição de uma forma tranquila e te possa acompanhar todas as inscrições ao longo desse tempo e garantir uma exposição de sucesso para todo mundo. É um ano de nacional. É um ano que a exposição passa a ter uma relevância significativa. Tem dois anos, praticamente, que o Brasil não tem exposição. E eu não tenho dúvida que estamos muito animados para o Criador ser um sucesso. Nós queremos convidar aos criadores, a todos os criadores, a estarem conosco na exposição do Criador em Varginha, uma promoção do Núcleo do Sul de Minas, que será agora de 21 a 27 de março. Lembrando que as inscrições se encerram amanhã e é muito importante a participação de todos vocês.